Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar se Deus quiser. Gente, eu venho abordar um assunto hoje pra vocês, tá? A mulher lá, que eu esqueci o nome, gente, a Cajazeira 2, pronto, lembrei. A Cajazeira 2 fez um vídeo hoje falando, se vitimizando, falando sobre um problema que ela tá tendo. Sim, mas por que que ela não diz quem foi que quebrou o celular dela, gente? Por que que o segredo é tão grande assim? É porque foi a pessoa que eu falei pra vocês aqui, gente, entendeu? Porque se tivesse sido o irmão, o sobrinho, o cara, claro que ela ia dizer. Mas como é o marido, gente, ela nunca que vai assumir isso. Nunca vai assumir. E o mais interessante que eu acho, gente, é que essas pessoas que tem vídeos no YouTube, que fazem vídeos pro YouTube, a maioria, eu não tô generalizando. Elas, gente, elas são pessoas públicas, mas elas omitem muitas coisas da vida delas. Entende? Ah, eu não tenho, tem muito que falar, eu não tenho que dar obrigação, eu não tenho que dar explicação a seguidores, a escritos nenhum. Mas tem sim, tem que dar sim, sabe por quê? Porque são por causa dos seus seguidores que você tá aqui. E segundo que você é uma pessoa pública. E tem sim que dar a partir do momento que você abre sua vida, sua vida pessoal pra expor na internet, você tem que dar explicação em si, minha querida. Tem, claro que tem. E as pessoas acham que a gente, que somos os telespectadores, né? Elas acham que a gente é burro, elas acham que a gente é burro. E realmente, gente, tem pessoas que em qualquer conversa já cai, já acredita e fica se fingindo de coitadinha e fica sempre de vítima. Sempre se vitimizando. Eu não gosto de pessoas que se vitimizam. Você vem aqui expor um problema pras pessoas, sim. Mas tem gente que adora que a outra tem a pena dela. E sempre que uma pessoa faz isso, gente, a maioria aqui, é porque tem outra coisa, tá interessado em outras coisas. Entendeu? Vocês entenderam? E seria muito bom se a pessoa não faltasse com a verdade. E não deixar as coisas entre entre linhas, tá bom? Entre entre linhas. Falasse logo o que que tá acontecendo. Claro que foi, gente, o marido dela que quebrou o celular. Claro que foi. E se não fosse ela, como eu falei pra vocês, se não fosse, já teria dito. Aí tem gente, tem adoradores enchendo meu saco aqui. Gente, vocês vissem o tanto de comentários aqui, que eu tive que deletar todos. Acho que as moderadoras também devem ter tirado alguns. É isso, gente. Vamos ser mais espertos, tá bom? Não vamos cair no conto do vigário. Porque não é porque uma pessoa mora no interior que ela não é esperta, que ela é ingênua. Não é, gente. Ela não é ingênua. Tá bom? Então, muitas vezes, é muito mais esperta do que a gente. Entende? Muito mais esperta do que a gente. É isso, gente. Só ouvi falar isso pra vocês, tá bom? É, muita gente... Ai, tu tem um canal de fofoca, gente? Não é fofoca, é polêmica. A partir do momento que você abre uma câmera pra expor sua vida pessoal, você dá o direito sim da gente opinar. Aí tem gente que fala, Ai, você tá pegando pesado. Gente, eu não tô pegando pesado. Eu não tô xingando ninguém. Eu só tô ouvindo aqui com a verdade. Agora, se a pessoa não gosta, se a pessoa só quer ouvir críticas construtivas, que as críticas construtivas dela, gente, é você é linda, você é maravilhosa, você tá arrasando nesse look. Entenderam? É isso, gente. Beijão. Fiquem todos com Deus. Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente.